Vamos lá galera, nós temos um conjunto A e um conjunto B, então nós podemos fazer essa relação 1, a função 1 está em menos 1, a função 0 está em 1, a função 2 está em 5 e a função 3 está em 7. Eu posso estar fazendo essa relação, quando eu faço essa relação de os conjuntos de A, em cada um, que está relacionado a função de B, eu vou dizer que isso aqui é uma função, isso aqui é uma função, a característica da função é o que? Os elementos de A estão relacionados aos elementos de B, nós temos um elemento de A, tem uma setinha para um elemento de B, isso é característica de uma função, por quê? Porque a função ela forma par ordenado, o que é o par ordenado? Eu já estou dizendo, isso aqui matematicamente existe, par ordenado de 1, menos 1, nós vamos ter o par ordenado de 0, 1, nós vamos ter o par ordenado de 2, 5 e vamos ter o par ordenado de 3 e 7, essa é uma característica de função, os elementos de A estão ligados aos elementos de B, um elemento de A está ligado a um elemento de B, isso é uma característica de função, ok? Bom, galera, nós vimos um exemplo do conjunto A e B e agora nós vamos estar vendo o conjunto de C e D, então eu posso estar fazendo isso aqui. Então, 1, a função 1 está em 2, vamos fazer isso aqui, posso fazer isso aqui também. Eu estou dizendo que 1, que é menos 1, que a função menos 1 está em 2, 1 está em 2, 4 e 5 e 2 está em 5. Então, essas teorias de conjunto, vocês vão ver conjunto com essas relações, ela existe, mas ela não é função, não é característica de função, tá bom? Quando nós tivermos essas condições, nesse caso, menos 1 ligado, menos 1, 2, 1 e 2, 1 e 4, 1 e 5, nós não vamos ter função, tá? Aqui não é característica de função, não é característica de função, não é função. Por que que não é função? Porque não tem par ordenado, tá? Só é função quando tem par ordenado. Como é que a gente vai formar um par ordenado aqui, ó? Então, nós vamos ter menos 1, 1, 2, para cá. Agora, nesse 1 aqui, nós vamos ter 1, 1, 2, 4 e 5. Isso aqui não existe, tá bom? Então, não tem função. No nosso outro, no conjunto anterior, havia função, porque cada elemento de A estava ligado a um elemento de B. Só que aqui nós temos o contrário. Um elemento de C está ligado em 3 elementos de D. Então, isso não é característica de função. Essa relação, ela pode até existir, ela até existe, mas não é função. Nós estamos aqui relacionando quem é e quem não é função, tá galera?